A Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação interna para apurar o vazamento das fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça. Uma equipe já está ouvindo todos que tiveram acesso ao laudo. Quem fez isso deve ser responsabilizado. Dona Ruth, mãe de Marília, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que a família ficou chocada com a informação. A família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que está faltando é justiça, é lei, né? Porque aqui não pode ser terra sem lei. As redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. O advogado da família diz que já está tomando as medidas judiciais. A partir de agora, vamos atrás dos responsáveis para poder responsabilizar. O que a gente entende hoje é que esse tipo de crime está se tornando recorrente justamente porque os agentes que o cometem entendem e se sentem numa situação de impunidade. Então, isso aconteceu com o Gabriel Diniz, isso aconteceu com o Cristiano Araújo e, infelizmente, e de uma forma até absurda, e num estágio muito mais, num grau muito mais absurdo, acontece com a Marília. Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, depois que o avião em que a cantora estava caiu numa cachoeira na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. Outras quatro pessoas morreram. As fotos vazadas teriam sido tiradas do laudo de necropsia da artista. Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que abriu o procedimento administrativo para apurar o vazamento. Disse ainda que o sistema onde os dados ficam armazenados são auditáveis e que uma equipe já está investigando todos que tiveram acesso ao laudo. Os responsáveis vão ser responsabilizados. O advogado conta que, na época da tragédia, a família tomou todos os cuidados para que não fossem feitos os registros do corpo da cantora. A gente faz um trabalho de acompanhamento. Então, a gente acompanha os corpos até a funerária. Na funerária, a gente restringe a entrada de pessoas nela, no local também que estavam sendo feitos os preparos dos corpos. A gente recolhe o celular de todo mundo. Inclusive, eu recordo que até do próprio proprietário da funerária a gente recolheu os celulares. Então, naquele ambiente ali, até a preparação dos corpos, até a saída da cidade para a Goiânia, não houve nenhum registro. Os únicos registros que existiram dos acidentados foram da Polícia Civil. Não é a primeira vez que algo do tipo acontece no Brasil. Em 2015, fotos e vídeos da autópsia do cantor Cristiano Araújo vazaram na internet. Em 2019, fotos do corpo do cantor Gabriel Diniz viralizaram na internet. Divulgar fotos de pessoas mortas sem autorização é crime previsto no Código Penal Brasileiro. A pena prevista é de até três anos de prisão, além do pagamento de multa. Dona Ruth diz que conta com o apoio dos fãs para que a imagem não seja compartilhada. Não compartilhem disso, isso é crime. Não dê ibope para criminoso, porque você vai estar cometendo um crime também, tá? E dizer que não compartilhe, não compactua com isso não, viu? Tá tudo bem. Aqui, o que a gente planta, a gente colhe. E a polícia vai chegar nas pessoas que fizeram isso? Ah, e tem que chegar, né? É admirável também a força e a serenidade que a mãe dela está encarando esse problema, porque é um horror, né? Era uma fortaleza.